Algo mais que você gostaria de colocar? Ah, vamos lá. Vocês, né? O pessoal que são cristão e tudo. Até mesmo dentro da igreja, você também pratica uma simpatia, né? Vocês não deixam de praticar. Não sabia disso, não. Claro. Vamos lá. Quando acontece o tapete do sal, que tem a questão da água ungida, as situações que vocês realizam com elementos que eu mesma já pude ver, aqueles bauzinhos, todas aquelas coisas, aquelas ritualísticas que não deixam de ser também uma ritualística. Também não deixam de ser uma manifestação energética. Uma simpatia. Ah, é? Eu acho que... Eu acho que então... Faz sentido isso que ela está falando, né? Porque o que seria uma simpatia? É você utilizar de meios para poder alcançar determinada coisa. seja ele através de objetos, seja ele através de uma reza, seja ele através de um rito, para você alcançar determinado objetivo. É isso que eu entendo como simpatia. E ela está falando aqui no programa Fala que eu te escuto, que é da Rede Record, que é um programa da Igreja Universal. E aí ela colocou várias formas, várias coisas que a Igreja Universal fala, que faz, né? De fato, para poder... Campanhas, né? Que eles fazem. Mas vamos ver o que o bicho vai falar. Eu acho que... É. Eu acho que então... Então a Bíblia estaria cheia de simpatias, porque tudo que nós fazemos... Com certeza. Não deixe de ser uma simpatia. Ué, então todos os cristãos fazem simpatia por aí, né? Rapaz, eu acho que todos os cristãos não fazem esse tipo de simpatia, não. São alguns, né? Principalmente os neopentecostais que utilizam de ferramentas como óleo de Jerusalém, copo para tomar, né? Pegue o seu copo com água e vamos fazer uma oração. Quem utiliza mais essas coisas são os neopentecostais. Eu acho, não. Eu tenho certeza. A grande maioria dos cristãos não utilizam objetos para poder alcançar determinado objetivo, com algumas exceções. Mas vamos ver aqui. É por aí, né? Com certeza. É mesmo, né? Eu acredito que tudo que seja positivo para a sua vida, né? Para te proporcionar bem, para te trazer paz, tudo é válido. É uma simpatia. Não, não é que tudo seja uma simpatia, mas desde que você esteja manifestando, né? Uma energia positiva, manipulando algum elemento para te proporcionar bem, com certeza. Por que não? É como eu acabei de falar. Vocês mesmos acabam manipulando, né? Uma energia que não deixa de ser uma simpatia. O que nós fazemos... É mesmo, né? Eu acho engraçado ele falar, não é mesmo, né? Como se fosse assim. O que eu vou falar agora? Eu não sei o que eu vou falar, porque realmente faz sentido. Foi essa a impressão que ficou. O que nós vemos, normalmente, está na palavra de Deus, né? Agora, você crê que Jesus está na sua religião? Com certeza. Se ele não estivesse, a gente não estaria praticando bem ao próximo. Então, por que você não usa a Bíblia, que é a palavra dele? Mas quem diz que eu não uso a Bíblia, que é a palavra dele? Eu não preciso caminhar com a Bíblia embaixo do braço para me dizer que eu sou filha de Deus? Rapaz, o moreno está ignorante, né, cara? Porque é isso, moreno. Você não é assim. Tem a cama morena. O que comanda na minha vida são os meus atos. Até porque a salvação, ela é individual, não é? Sem dúvida. A salvação, ela é individual. E a salvação vai depender do quê? Dos meus atos. Da minha moral, da minha conduta e de como eu estou conduzindo a minha vida. Não vai depender. A minha religião não vai me salvar. E sim os meus atos. Porque não adianta eu estar com a Bíblia embaixo do braço e ter o coração poluído. E estar por aí praticando o mal às pessoas. Enfim. Porque da mesma forma que dentro da minha religião, hoje, existem pessoas que caminham de forma errada, dentro da sua também. Rapaz, a Elaine aqui, a Elaine Cartomante colocou o bispo aí numa saia justa. Ele só... É mesmo, né? É mesmo, né? É mesmo, né? Me tira daqui! Só faltou falar isso, né? Mas, o que ela falou aqui realmente faz sentido. Muitas coisas aí, principalmente com essa questão de simpatia. A gente vê muito isso nas igrejas neopentecostais utilizando os objetos de superstição. Eu posso até considerar como sendo superstição objetos como para se alcançar algum determinado objetivo. Sendo que nas escrituras sagradas, Novo Testamento, nada disso faz sentido. Coisas que realmente não fazem sentido algum. Para você alcançar determinado objetivo, quem lê a Bíblia quem conhece a história de Jesus sabe que os ensinos dele não utilizam nenhum tipo de ferramenta dessas para alcançar. Realmente, pela fé que se alcança os objetivos. Pessoal, a gente finaliza por aqui. Eu gostei do vídeo, quis trazer aqui para vocês para a gente debater, conversar um pouco. Deixa aqui nos comentários, deixa a sua curtida e não esquece, não esqueça de se inscrever. Aqui tem muitas pessoas que gostam de assistir os vídeos, gostam de olhar essa carinha linda e não se inscreve no canal. Como é que pode, minha gente? Não é possível. Se inscreva no canal, seja membro, curta e compartilhe e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho